Se você pudesse se inscrever, no quebrada pode não ser mané O que você faria quando desse o play? Se querer é poder, escutar até o final e mandar pros brother Mano, a gente vai fazer uma música ainda só de beatbox e rima Gente, primeiramente eu peço desculpas pela afinação A rima tá boa, então A rima tá ok Quebrada pode 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 Salve quebrada, eu sou o Moçolive Eu sou a Dani Brita Está começando mais um Quebrada pode Sangue bom Caróis É isso aí Tamo junto, porra Bom, minha querida Daniele Começamos aqui mais um programa E antes de mais nada Já quero mandar um salve aqui Pra nossa querida e maravilhosa Emi Lopes do Up Tattoo Studio Emi Lopes A minha tatuadora da vida A nossa tatuadora da vida Sim, a minha A sua A nossa tatuadora É isso mesmo Segue ela no Instagram Arroba Emi Lopes Isso E arroba Up Tattoo Studio A gente vai deixar o link em algum lugar aí Fácil pra você clicar E segue Porque o trampo dos caras são muito bons Tem o Bruno também Que ele é muito bom Trabalha lá com eles O Bruno Dantas O Up Tattoo Studio Fica na Avenida Álvaro Ramos Aqui no Belém No número 1576 Na sala 3 Tem um simbolão Maneiraço Assim do Up Tattoo Studio É só você clicar Clicar não Eu tô muito viciado na internet É só você apertar o botãozinho lá E vão abrir a porta pra você E fazer suas tatuagens maravilhosas Então é isso Estamos começando aqui Mais um episódio sensacional Do nosso querido e maravilhoso Quebrada Pod E Dani Brita Temos uma novidade aqui Né mano Temos uma novidade quentíssima Gostosíssima Maravilhosíssima Maravilhosa Então você prepara os ouvidos Pois é Você que está ouvindo aí Você que já está acostumado A consumir conteúdo pela internet Tá ligado que É foda pra gente Porque a gente cria conteúdo independente Muitas vezes A gente aí Não tem o apoio de ninguém Às vezes aparece uma marquinha Ou outra aí pra apoiar Mas basicamente É a gente se lascando sozinho É sempre sozinho E você também Que já é velho de guerra E de podcast Tá acostumado com O nosso famigerado Financiamento coletivo É isso aí gente E é quando o produtor de conteúdo Cria aí um sistema Para os nossos próprios leitores Ajudar a gente A manter As nossas demandas Os nossos trampos Para poder Produzir cada vez mais Conteúdo maneiro Para vocês E eu sei que vocês estão amando Quebrada Pod É verdade A gente só tem recebido Feedbacks positivos A galera está gostando tanto Que com certeza Vai participar Do nosso PicPay Mano Corói A gente nem saiu isso A gente saiu meio errado Porque a gente nem saiu Mas então Fizemos um Um bagulho de assinatura Um bagulho de assinatura Fizemos um bagulho de assinatura Do PicPay Mano Você que não tem PicPay ainda Procure lá O arroba Mulsumalive E aí você Vou deixar um link lá Para você baixar o PicPay E já ganhar aquele famigerado Cashback Que é o seguinte Você Baixa o aplicativo Cria a conta Aí você gasta aí Sei lá 15 contos Volta 10 contos Para a sua conta Mano Você tendo o aplicativo Do PicPay Você vai lá em Pagar E vai digitar Quebrada Espaço Pode Pode com demudo P-O-D E aí vai aparecer lá O nosso clube de assinaturas Que lindo Certo E é uma página Muito linda Que tem o nosso Nosso logo Tem o nosso avatar Lá Maravilhoso E tem assinaturas Que você pode escolher Para poder colaborar Com o Quebrada Pode E ainda ter várias Vantagens maravilhosas Do nosso podcast Olha Eu não estou puxando o saco Mesmo Porque não é meu papel Aqui tá Apesar de ser fã Do Quebrada Pode só Não sou uma live Eu não sou Mas Tá lindo A hora que Eu abri assim Sabe quando você olha E fala Meu Deus Que coisa fofa Ficou Vontade de assinar Trinta vezes Pois é Eu vou falar aqui Para vocês Dos planos Porque esse é o primeiro Episódio que a gente Vai falar sobre Então vou dar aqui Uma geralzona E vou falar sobre Os planos Para você ficar Emocionado E super sensacional E assinar O mais caro Porque é o mais da hora Tá bom Bom No primeiro plano Tem aqui o plano De dois reais Que é o plano Quebrada Lover Você que é um Quebrada Lover Você está Escutando esse podcast E ao assinar O plano de dois reais Além do nosso Muito obrigado De coração Que você vai ter Você vai participar Da lista de transmissão Do Quebrada Pod No WhatsApp E sempre que tiver Um episódio novo Você vai receber Uma mensagem Maravilhosa Dizendo que tem Um episódio novo E tem o link Tá bom Para você clicar Para você ficar Sabendo A hora exata Que sai o nosso Querido e maravilhoso Podcast E também tem o plano De cinco reais Que é o Manda Salve Além do plano anterior Nesse plano Nós vamos mandar Um salve personalizado Para cada assinante No final de cada episódio E claro Que precisaremos Organizar a lista Para não ser um programa Só de salves Mas todos os assinantes Serão contemplados Isso aí Quanto que é esse plano? Cinco reais É isso mesmo Manda Salve Agora Se você Tipo Tiver estourando Na quebrada E tiver com Uma graninha Boa e tal Você pode assinar O plano de quinze reais Que é o plano Firmeza Total Aquele plano Que a partir daqui O bagulho Começa a ficar louco Tá ligado? Além dos planos anteriores Você tem direito A escutar Um episódio inédito Marque bem Zavalaro Um episódio inédito Por semana E ainda Vamos te enviar O episódio da semana Com 24 horas De antecedência Pra você fazer inveja Pros seus brothers Chegar e falar Já ouvi essa parada aí Mantão Sou assinante Eu tenho meus privilégios E tem agora O plano de trinta reais Que é o Truta da Quebrada O Truta da Quebrada Merece o melhor E é por isso Que além dos planos anteriores Você terá direito A participar do grupo Do Quebrada Pode No WhatsApp Com os apresentadores Uhul Pra trocar ideia Saber em primeira mão Quem serão os convidados Mandar perguntas E mensagens em áudios Para o programa E participar de sorteios Exclusivos Esse plano é foda E além disso Vai ter a listinha Com as indicações Do Melhor de Três Que todo programa As pessoas fazem A gente vai deixar Os nomes Os links Tudo certinho Pra você baixar lá Achar as indicações Escutar as músicas Achar as séries Vai ser o Mano É o queridinho da quebrada É o Truta mesmo Todo mundo É aquela pessoa Que é mimada Porque você merece Você tá participando Do bagulho Você tá ajudando a gente Então você merece tudo Trinta contos gente Pois é E agora Vem o bagulho sensacional Que é o último plano Eu Mano Esses nomes gente Ficou incrível O nome do plano É Mano do Céu Então a partir daí Você já tira Porque eu vou até ler Aqui a descrição Porque é sensacional Mano do Céu Céu louco Deu até uma emocionada aqui Mas vamos lá Nesse plano Você leva todos os planos anteriores E ainda participa Do quadro Entrevista com o assinante Onde você vai poder Participar do podcast Fazendo perguntas Diretamente para o convidado Ou interagindo Com o tema da semana Ou seja Você vai praticamente ser Um participante Do Quebrada Pod Olha só gente Além disso Tem todos Os outros benefícios Dos planos anteriores Você vai estar no grupo Você vai receber salve Você vai receber O episódio inédito Mano É top É top Eu vou assinar esse bagulho Eu também Porque O Mano do Céu Além do nome né Mano do Céu Colaborando com o nosso podcast Você está ajudando a gente A produzir conteúdo Cada vez melhor E produzir muito mais conteúdos A gente está tentando Fazer dois episódios por semana E é lógico que Quem assinar o plano Que já tem um podcast inédito Vai receber Esses dois normais E mais um inédito Então serão três episódios Por semana Três episódios Então gente Ajuda nós aí Porque Conteúdo Convidado E assunto A gente tem demais Isso E olha Tudo foi feito Está sendo feito Com muito carinho Para vocês Então dá para perceber A nossa dedicação né Sim Então é muito carinho E vale a pena Essa assinatura tá É isso mesmo E agora Vamos para o nosso tema Caralho Uhul Vocês já desconfiaram né Pela nossa Início assim Que essa música top Qual vai ser o tema né É pelo beatbox Da Dani aqui Já dá para ter uma noção Que hoje nós vamos falar De Big Brother Brasil É nóis Pode ser Que você não goste De Big Brother Tá Inclusive eu acho Que muitas pessoas Não gostam Muitas pessoas odeiam Big Brother Inclusive Mas eu queria Aqui propor Uma 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 leitura Sobre Big Brother Que seria Mais observar O Big Brother Como um experimento Antropológico Do Dani Benito Nossa Que isso Não Que é um Estudo do ser humano A gente quer A ideia é É observar Esse reality show Essa experiência Como um Um experimento Mesmo Sobre o ser humano Como o ser humano Se comporta em confinamento Quais tipos de seres humanos São escolhidos Para o Big Brother E conversar sobre isso Então conta para a gente O que é o Big Brother Brasil Bom se você chegou No mundo agora Eu vou dar uma Dar uma leve aqui Uma leve falada Sobre o que é o Big Brother Mas primeiro tem que falar Para vocês O que é um reality show né Que o O Big Brother É um reality show E um reality show É um programa Que a gente chama De reality show Mas eu ainda tenho Minhas dúvidas Se é um reality show mesmo Você acha que Hoje em dia As pessoas Falando principalmente Sobre Big Brother As pessoas entram Sendo elas mesmas Eu acho que elas entram Já na cabeça O papel que elas vão fazer Mas lá elas se perdem E mostram O que realmente são Você acha que Tipo não dá Para manter um papel Durante tanto tempo Eu acho que dá Ah se você for Muito centrado Mais uma hora Você vai escorregar A gente não consegue Fingir o tempo todo né É Bom então O reality show É basicamente isso São programas Onde supostamente Se tratam de Da vida real Da vida Da realidade né São shows Da realidade Pessoas normais Entram e Participam do Tema do programa O Big Brother É uma casa Onde colocam Em média 14, 15 pessoas As vezes mais As vezes menos E tal E que a cada semana As pessoas da própria casa Indicam dois ou três Integrantes para sair E a escolha do eliminado É feito pelo público No que chamam De paredão Que resumão do Big Brother Aposto que você não sabia Hum No final Ganha o prêmio Quem vai ser O último paredão Que é formado Pelas três últimas pessoas Que restaram na casa É claro que no meio Disso tudo tem Prova do líder Imunidade Big Fone Prova do anjo E mais uma porrada De coisa Mas basicamente É isso né Dani É isso Foi um belo De um resumo Obrigado Obrigado Você gosta do Big Brother? Ah eu gosto Já gostei mais Eu já acompanhei Muito mais Acho que no começo Eu achava Caralho foda pra caralho E tal E aí Como eu vi Desde o primeiro Já Já tô meio cansado Eu também Gostava bastante Eu acho que até o décimo Eu assisti bastante Depois a gente vai ficando naquela Assiste de vez em quando Mas não é aquela coisa Nossa vai ter Big Brother hoje E eu quero fazer uma pergunta pra você Daniele Falando em Big Brother Assim e cultura pop Você já ouviu falar da série Dead Set? É aquela série dos zumbis né? É É uma série que É britânica E a ideia É muito legal Porque essa série Aconteceu É No hype Do reality show Tipo Big Brother Assim E aí É uma série que É um Big Brother Não sei se tem esse nome De Big Brother Mas tem um programa Reality show Nos moldes De Big Brother E aí o pessoal É confinado E aí quando eles entram No confinamento Acontece um apocalipse zumbi E aí tipo Não tem como avisar O pessoal dentro da casa E aí tipo Os caras ficam tudo Ah tá tudo bem Ninguém tá falando com a gente Mas deve ser Faz parte do plano Ai que medo Ah medo Os caras não sabem O que tá acontecendo lá fora Aí tipo Tá todo mundo morrendo Todo mundo Morreu todo mundo já E só tem zumbi no mundo E os caras estão lá Trancados na casa E aí os zumbis Começam a entrar na casa E aí quando entra Primeiro o cara fala Ah nossa É a produção Botou o cara Fantasiado de zumbi Eu não assisto Porque eu tenho medo De zumbi Eu não assisto Nenhuma série com zumbi Eu nem sei Todo zumbi é mal? Todo zumbi é mal Ah não Menos o zumbi do Palmares Ai gente O zumbi do Palmares É boba caralho O zumbi do Palmares É massa Mas então E aí acontece isso E tipo É legal Porque depois o pessoal Entende que são zumbis E aí Vira uma bagunça foda Aí começa a matar Todo mundo Imagina O sua live Você já tentou ser um BBB? Opa Mentira Ele tem o maior cara De quem quer ser Big Brother Não Assim O dinheiro eu gostaria Eu já pensei Na real assim Eu já pensei Já abri o formulário Só que tipo Era mó grande Fiquei com mó preguiça E tipo Tinha que preencher tudo aquilo E ainda fazer um vídeo Eu falei Ah mano Deixa quieto Não quero não Mas eu acho que era sua cara Mas eu já tive vontade Pra caralho Assim De participar Eu acho que se eu entrasse Ou eu saia na primeira semana Ou eu saia na segunda Nada Você é bonzinho Você ia curtir pra caramba E você Eu nunca tentei não Já teve vontade? Ah eu acho que eu já tive Mas eu não sei se eu teria coragem É? É porque é foda né E se você entrasse no BBB Que tipo de participante você ia ser? Olha Eu acho que eu ia fazer a linha boazinha Eu ia ficar na cozinha Ligeira Eu gosto né E eu acho que nas festas Eu ia dar PT em todas Caralho Eu ia passar muita vergonha Porque eu ia ficar bêbada em todas as festas Meu Deus Eu não tenho a menor dúvida Que eu ia ficar na cozinha Eu ia ser boazinha E ia ficar bêbada em todas as festas Olha aí Bom é Essa tática de ir pra cozinha é boa né Porque Quem vai pra cozinha fica sempre Fica até o final É porque o povo precisa comer E aí tipo Os participantes do BBB Geralmente é tudo preguiçoso Ninguém quer fazer uma comida e tal Olha ele que tá falando Falando mesmo Aqui porque é realidade É o reality programa E se eu fosse E se você fosse Qual seria o seu perfil? Ah eu ia ser Eu acho que ia ser Mó planta assim sabe Eu ia ficar meio nos cantos Você É porque eu Ué Não entendi Pronto Eu sou tímido caralho Demaço Aí eu ia ficar nos cantos lá Só registrando movimentos caras Das mina lá Ia ficar olhando Nas festas Eu não ia ficar muito louco Não ia? Não Eu ia ficar de boa Eu ia beber Curtir meus bagulhos Ficar de boa E só dar risada Da cara dos outros Cara eu acho que você ia Pôr debaixo do dedradão Na primeira semana Aí rapaz Aí é outra parada Aí é outro programa Você conhece algum ex-BBB? Conheço Pessoalmente? Pessoalmente conheço Conheço o Nasser O Nasser Inclusive a gente ia tentar trazer ele aqui Mas acabou não dando e tal Mas conheço o Nasser Assim pessoalmente já vi alguns Eu também já vi alguns Somente em eventos de internet né Agora na internet tem um monte que me segue Tem né? Tem um dos que eu gosto mais é o do Rodrigo França Que participou no último Cara foda Gente boa Admiro pra caralho A Rizia A Rizia Gente boa pra caralho Tem uma porrada de ex-BBB que me segue E eu gosto pra caralho São pessoas maravilhosas E você? Eu já vi vários também em eventos por aí Em Ribeirão tem um monte de ex-BBB né Então eu já vi alguns assim Já vi Outro dia eu tava na loja Lembra da Como chama aquela moça? Que é um corpo lindo lá De Ribeirão Esqueci o nome Cacau A Cacau Eu não sei porque eu lembrei Caralho A Cacau Ela é de Ribeirão E uma vez eu tava lá na loja Sei lá se é da família dela Entrou o Eliezer Olha aí Ele é bonito o Eliezer Já vi pessoalmente Eu conheço também o Rogério Que era o Dr. G Ah foi aquele insuportável Não é insuportável Imagina Ele fazia papel de vilão Mas ele não é vilão É papel de vilão Fazia papel de vilão Uma gente boa Essa não Eu tenho uma teoria Dani Você conhece a teoria dos sete graus de separação? É eu ouvi falar É a teoria de que todo ser humano está distante sete pessoas de qualquer outra pessoa do mundo Até sete pessoas de qualquer pessoa do mundo Tipo, no máximo sete pessoas te deixa distante do Barack Obama Do... Que coisa De qualquer outra pessoa Certo? E eu tenho a teoria aqui que no Brasil no máximo duas pessoas te deixa distante de um ex-Big Brother Então ser Big Brother hoje em dia tá muito batido? É que é muita gente né mano A gente deu uma pesquisada aqui e nesse Big Brother 20 eles já somam 305 participantes Gente, 305 participantes lota uma festa Pois é Não, lota um teatro Lota um teatro É muita gente E eu tenho a teoria aqui também que até 2050 todos os brasileiros já vão ter participado de alguma edição do Big Brother Porque é muita gente cara Eu já tô imaginando aqui minha mãe no Big Brother Com certeza Mas voltando ao programa Dani, eu quero te fazer uma pergunta aqui e me responda sem pestanejar Pedro Bial ou Thiago Leifert? Eu gosto do Leifert, mas eu sinto falta do Bial porque ele falava umas coisas muito bonitas né E ele dava uns tapas na nossa cara assim que a gente sentado no sofá só ia virando a cara E eu acho que o Leifert não fala É, eu acho que o Bial ele tratava o Big Brother com mais seriedade do que o Leifert E eu sinto muita falta da falta de paciência do Bial com os participantes E totalmente imparcial ele era Era da hora, tipo na hora de explicar a prova, tá ligado? O Leifert de hoje tem mó paciência, ele fica esperando 10 horas pras pessoas lá e tal O Bial não mano, o Bial é poucas ideias Aí fazia o bagulho, às vezes dava uns gritão, era mó da hora, achava mó legal Eu acho que então se eu participasse de uma edição ia ter que ser o Leifert Não que eu não entenda tudo rápido, gente Mas é, eu sinto falta do Bial e também dos discursos de eliminação Nossa, os discursos dele, é esses que a gente levava uns tapão O Leifert ele até tenta né, mas não... Tenta o que? Ele fala nada, quem ganhou foi pau, quem foi eliminado pau E agora, qual sua edição preferida do Big Brother, né? Nossa, olha, eu sou das antigas né, eu gosto daqueles raízes Então eu gosto muito do 4, do 5 e do 7 Mas o meu preferido mesmo é o 5 Assim, number 1 Tá, por que o 4, o 5 e o 7? 4, o que tem no 4 que você gosta? Eu gostava muito do 4, que tinha o Dourado Então eu acho que acabou, praticamente eu assisti quase todos os programas Não foi todos, assim, não era aquela louca do Big Brother Mas eu assistia bastante, porque eu gostava muito do Dourado O 5 foi porque minha irmã era amiga do Rogério E ela falou pra mim que ele ia participar, automaticamente eu virei fã dele Então eu não perdi um programa, eu até ficava ligando, eu assistia todos Ai meu Deus, não acredito, cara Sim, eu assisti todos os programas, até ele ser eliminado, né? Já é a segunda vez que esse Rogério já aparece no podcast, cara Eu acho que ele tinha que gravar um podcast com a gente Gravar um podcast com o vilão, mano? Vilão é legal, porque ele só fazia o papel vilão, ele não era vilão E o 7? E o 7 é o do alemão, da Nath Gente, quem não lembra da Nath? As palhaçadas que ela fazia, as besteiras que ela falava O meu preferido é o 10, que é o que o Dourado venceu, ele voltou Porque assim, é, não sei, uma criançada, né? Acho que tem uma criançada que tá ouvindo a gente que não conhece No Big Brother 4, o Dourado participou E aí no décimo, ele voltou pra casa E foi aquele que ele tinha a mão santa lá Que ele podia mudar o voto da eliminação É verdade, nossa Caralho, isso foi foda Porque assim, no 4 eu não gostava muito do Dourado, não Achava ele meio vilãozão Eu gostava porque ele era vilão É, você gosta de um vilão, né? Depende do vilão, não pode ser vilão de maldoso Com mulher, assim, aí eu não gosto Ah tá, a gente vai chegar lá No décimo, ele chegou E foi da hora o jeito que ele fez tudo e tal Então eu virei fã, inclusive ele me segue Inclusive Dourado, grande abraço, tamo junto E esse é um dos que eu mais gosto E também o primeiro, o primeiro Big Brother eu achei foda Eu achei muito foda A forma como o Bambam ganhou Que na verdade foi assim Ele chegou na final, certo? Com os méritos dele Mas o que deu título pra ele com certeza Foi aquela boneca lá Aquela boneca aí ficava dançando Como era o nome da boneca? Não sei, mas era uma vassoura, não é? Era, uma vassoura Com dois cocos nos peitos, sei lá E aí, tipo, a casa A produção da casa tirou essa boneca Que ele tinha feito numa festa E ele surtou, chorou Opa, caralho e tal E aí, comoveu o Brasil Você tá lembrando de uma coisa há 20 anos Você já parou pra pensar Que essa molecada de 17, 18, 19, 20 Não assistiu? Pois é, a maioria dessas molecadas Que faz mutirão pra votar hoje Não faz ideia Nem sabe o que é o Big Brother Raiz Big Brother Raiz Gente, meu sobrinho não tava nascido A gente tá velho E agora vamos falar de Big Brother 20 E com isso já vamos emendar O nosso quadro dos quadros E nosso primeiro quadro vai ser o quadro Cusômetro Bota a vinheta, eu tô esperando Cusômetro O nosso quadro Cusômetro A gente vai olhar a foto dos integrantes Dos participantes do Big Brother E vamos de 0 a 10 dizer o quanto Cusão Essa pessoa me parece Felipe Vai lá 4 Coitado do moço Não Tá certo, tá certo 4 Flaislane 2 Gisele 1 Guilherme 7 Adson 10 Tá porra, aí você tá certo Cusão mesmo pra caralho Lucas 7 Marcela 1 Thelma 0 Vitor Hugo 2 Babu Santana 0 Bianca Andrade 0 Gabi Martins Não acho que ela é 0 Você não conhece 1 1 Tá Pyong Lee 1 Lucas Chumbo Que já foi eliminado 10 Tadinho Foda-se, já saiu mesmo, né Manu Gavassi 0 Mari Gonzalez 1 Petrix Barbosa 15 Tá porra Rafa Kalimann 1 Minhas observações aqui sobre suas notas Agora eu vou fazer Eu percebi que você deu mais notas baixas pro pessoal do camarote Você tá puxando o saco das pessoas, hein, mano? Sério? É, pros anônimos não foi nenhum Acho que foi só pra Thelma que você deu 0 Foi sem querer, gente Ah, sei E outra observação é que na lista que eu peguei Os anônimos só tem o primeiro nome E os camarotes tem tudo nome e sobrenome Gente, é verdade Encerramos aqui o nosso quadro Cusômetro Vocês me perdoem se eu dei nota errada Eu tô acompanhando o Big Brother tem 3 dias Porque eu, de verdade, gente Tá foda de assistir Então vocês, eu já peço desculpa desde já Se eu fui ingrata Ingrata não, como é que fala? Injusta com algum, tá? E agora vamos para o nosso quadro Perguntas do BBB Perguntas do BBB Dani Benita, o que você está achando do BBB20? É como eu acabei de falar Eu não consegui pegar nos primeiros dias Que eu estava com uns probleminhas Você estava de férias, mano Você estava curtindo as férias na Bahama lá, mano Eu estava na Bahama Então eu comecei a assistir agora E a primeira impressão, assim É que eu não sei o que aconteceu Que é tipo assim Que esse cara é maluco É foda É foda porque, assim Perguntaram até no Twitter pro Boninho Falaram assim Ô, Boninho, de que lixo você tirou esses homens? Então E o Boninho respondeu Nem eu sei Então, eu não consegui ver os primeiros dias Aí quando eu pensei Falei, eu preciso assistir Big Brother Pra estar inteirado E com certeza a gente ia fazer um episódio sobre isso Mas a primeira chamada que eu já parei pra ler Era o bagulho da Zofilia lá E eu falei, gente O que está acontecendo nesse Big Brother? É bem complicado Tipo, eu acho que Os homens desse episódio Estão deixando muito a desejar Eu não sei qual é a impressão Eles já chegaram Tipo assim Gente, a gente está em 2020 A gente está prezando e lutando Pelo respeito às mulheres Aí chega lá e eles Só vi desrespeito É, mas na real Eu acho que assim Não é que os homens Desse programa são os piores Mas é que esses homens Ainda são como os outros Tá ligado? Porque você pega os episódios Os programas As edições antigas do Big Brother Os homens eram tudo assim Era tudo É... Os homens tudo objetificavam a mulher Era tudo isso Eu ficava pensando em putaria E assédio E os caralhos Eu acho que a grande questão Não é que eles são piores É que a gente que está de fora A gente melhorou Eu acho que a gente enxerga coisas Que a gente não enxergava antes E eu não sou de ficar falando Nossa, que cara escroto Que macho escroto Eu não costumo usar isso Porque eu nunca generalizo E... E eu estou meio impressionada Com as coisas que eu vi E Dani, essa questão De pipoca versus camarote Gente anônima E gente famosa Na mesma casa Não gostei da estratégia Assim, achei meio Covarde E meio injusta Porque Você pensa Esses famosos Que já entraram Com milhões de seguidores É... Então Eu acho que é foda Principalmente por causa disso Porque vamos supor Que no final Vai um do camarote Contra um anônimo O do camarote Já tem uma puta É... Uma puta quantidade De seguidores Tá ligado? Vão ganhar pelos fãs É... Não E a gente já pega Nesse primeiro paredão Que foi só Entre famosos Entre aspas Que foi a Boca Rosa Contra o humano Lá do surf Sim Tipo É lógico que na mídia Ou internet Boca Rosa Tem muito mais Explicidade Não tinha condições Não tinha como Ela ser eliminada Eu acho que nem se ela Se ela tivesse feito Alguma coisa errada Ou fosse... Tivesse feito o marco Invertido os papéis Porque ele também saiu Com uma rejeição muito grande Mas eu acredito que Mesmo com uma rejeição Grande dentro do programa Ela não seria eliminada Não, então É aí que eu falo Que ela ganhou pelos fãs Não pelo que ela é na casa Porque a base de fãs dela É muito grande Então eu acho meio injusto Então eu também achei Mas vamos ver Como vai se desenrolar Esse programa, né? Porque É provável Que eles tenham pensado Em alguma estratégia Pra tentar cortar Essa parada Você conhece alguém Do programa? Eu conheço Pessoalmente O Pyong Lee Ó, eu também Gravamos com ele É uma gracinha A gente O Pyong Lee Já participou Do Bebida Liberada Ele fez um vídeo Lá com a gente Faz tempo Faz uns dois Três anos Faz uns dois Ou três anos Eu fiz um ceviche Isso Ele amou Inclusive Como eu gosto tudo Eu também Eu lembro Que tava mal bom Mas É complicado Porque ele se demonstrou Aí Depois que ele entrou A gente foi dar Surge, né? As coisas Que as pessoas gostam Curtem E ele aí É fã Do velho da van Então, gente Mas tirando isso Eu gosto dele Eu acho ele fofinho Ele é educado Ele é uma boa pessoa Mas é foda Fã do velho da van É embaçado É embaçado Nós não Você tem algum preferido? Tenho Preferido pra caralho Em primeiro lugar A Thelma Só que eu tenho Uma dúvida Porque assim Meus primeiros preferidos São a Thelma E o Babu Você tá puxando o saco? Tem que proteger os meus, né mano? Só que assim Entre o Babu E a Thelma Eu acredito que A grana Vai fazer muito Mais bem Pra Thelma Só que A fama De ser um vencedor De Big Brother Acho que vai Talvez Faça mais bem Pro Babu Porque o Babu Trabalha já com Mídia Celebridade E etc Então acho que Pra ele vai trazer Mais visibilidade Só que o prêmio Em dinheiro Daria pra Thelma E você, Dani O que é o seu preferido? Olha, eu ainda não tenho Assim, um preferidão Tipo, não consegui ainda Mas Do que eu tô vendo Eu tô gostando muito Da Marcela Marcela? Acho ela bem coerente Assim Ah, a Marcela Ela é bem Tem umas ideias Bem legal Dani, você percebeu Que principalmente Entre esse pessoal Do camarote Eles trazem uma Meio que uma nova geração De participantes Do Big Brother Do tipo de Que é Os jovens São os jovens Os jovens estão no BBB E eles não agem Da mesma forma Que agiam Os participantes De outras edições É, mas isso é devido A malícia Que eles já entram, né Eles acham assim Ah, eu acho que eu já sei O que eu faço pra ficar É, porque assim Você pega, por exemplo O Pyong Que faz vídeo pra internet Faz vlog O cara tá com uma câmera O dia inteiro Na cara Falando sobre o dia a dia dele Eu acho que pra ele É muito mais fácil Lidar com isso Do que, por exemplo Até uma que é médica E dificilmente Vê uma câmera na frente Com certeza Até pra gente Não que vai ser fácil Mas a gente já tá acostumado Aquela câmera lá na nossa cara Sim Eu acho que a gente Tipo, a gente Por exemplo Se daria melhor Porque a gente consegue Lidar melhor com câmeras E tal E exposição Isso Então eu acho que Pra eles é mais fácil É, e eles já entram Sim Todos eles hoje em dia Tem essa malícia, né É, e além disso Tem agora Nesse Big Brother A estratégia Fora da casa Você já viu? Porque a Manu Gavassi O Pyong também Eles produziram conteúdo É, pra internet Antes de entrar na casa Isso eu achei sacanagem Por quê? Porque eles saem na vantagem Já estão com a vantagem De ter um monte de seguidor E ainda Já ter gravado antes É sacanagem Eu acho assim Entrou lá Acabou o mundo real Não, mas todo mundo Teve oportunidade Como? Não, todo mundo A partir do momento Que você É chamado Você não pode falar Mas você pode deixar Tudo gravado Todo mundo podia fazer isso Só que só eles dois Eu não sei se só eles dois Ou mais pessoas tiveram Mas eu acho que a produção Que deixou isso Porque não se podia Falar nada antes Não, mas eles não falaram Entendeu? Eles deixaram gravado Eu não sei Não concordo Não concordo Não Eu acho Eu acho que Não concordo No Big Brother 2021 O bagulho vai ser 100% isso Eu não concordo Não Eu acho que tinha que ser Aquilo lá Entrou, esquece da vida real E acabou Não tem que postar Nem ter rede social Falando disso Mas aí tinha que ser assim Tipo Foi aprovado Já vai pro hotel E vai ficar confinado Já no hotel Sem contato com ninguém Aí já vai ficar maluco Desde a aprovação É, mas aí tipo Quantos meses Entendeu? Tem toda uma preparação Não tem como Eu acho válido Acho que foi uma oportunidade Que todos tiveram Apenas alguns aproveitaram E quem aproveitou Tá tendo essa vantagem aí Tá ganhando muito seguidor E a Manu Gavassi Tá se destacando demais Porque ela tá produzindo Muita coisa Me surpreendeu ela Dentro do Big Brother Ela é uma fofinha Eu não gosto dela Nossa Foi A gente não tá concordando Com nada aqui Eu acho Eu não gosto dela É, você acha que o BBB Reflete o que é a sociedade Hoje em dia? Eu acho que assim É... Reflete Eu acho que Tipo A gente se espanta Às vezes Ver um cara sendo machista Um cara assediando outra mina É... Falando de isofilia A gente acha Nossa Como assim ainda tem gente Só que na real Na real mesmo É... A grande maioria dos brasileiros Pensa da forma como Essas pessoas Tá ligado? O que acontece É que a gente Que tá de fora A gente já tem É... Principalmente a gente Que vive na internet E consome muito conteúdo A gente já sabe É o que eu falei no começo Não é Que eles São os piores Dessa... Eles são os piores De sempre É que eles são os mesmos E quem tá mudando É a gente Então... Eu acho 100% Que é uma amostra Do... Do... Do brasileiro médio Que tá do... Do Big Brother E o que você achou Do... Da... Da conversa Que eles tiveram Sobre isofilia Ai cara É foda a gente Ter que falar Sobre isso em 2020 Né mano Os caras Eles tentaram De certa forma Normalizar A isofilia Dizer que era Não é Não é A isofilia É crime E ponto final Sabe Então a partir do momento Que você quer Normalizar um crime Já tá totalmente errado Né Eu acho que Não tem nem Que ser discutido Uma parada dessa Cara A gente já tá Porra mano É... Você vê agora Principalmente agora Depois disso que aconteceu É... O povo tá expondo Muito mais casos De isofilia Coisas que acontecem Os bichinhos Tudo machucado E tal Mano A pessoa que concorda Com um bagulho desse Isso é louco Pra você ter uma ideia Do que é uma isofilia Porque assim É muito comum Antigamente Todo mundo falava Ah porque O vizinho Não sei o que lá Comia a cabrita O cavalo A galinha E todo mundo Normalizava isso Mas pra vocês Terem uma ideia Do quão crime É isso É um estupro De indefeso Então Não passem pano Não é normal É... Brincar Um... Como eu falei Fulano de tal Comia Não é normal Tanto que o delegado Que tá falando Sobre o caso Que vai entrar Com a ação No Ministério Público Ele falou Eu quero ver você Achar normal Você fazendo o resgate De um animal Estuprado Então gente Isso é muito sério Não brinquem com isso Não passem pano Pra isso Abominem Por favor E além disso Também Do nada E sarrando a menina Até um cara Não lembro o nome dele Falou Gente Isso não tá legal Tá na cara Que as meninas Não tão gostando Muitas vezes A gente não fala na hora E o irônico É que esse cara É justamente O que denunciou Assédio Na ginástica Olímpica É por isso que eu dei 15 Pra ele Descrutão Justo Tá certo E também é assim Quando eu falo Que é irônico É porque É foda A gente Tem muito essa impressão De tipo Ah É... Fulano não votou No Bolsonaro O fulano é de esquerda Então ele é 100% bom E não é Não Jamais Tem muito Tem muito esquerdista Que é racista Que é machista Que é homofóbico Entendeu Tipo Você Não ter É... Votado no Bolsonaro Por exemplo Não te faz Uma pessoa melhor Sim Uma pessoa super foda Tá ligado Então a gente tem que ficar De olho aberto com isso Não adianta só Porque a pessoa Não votou Na mesma pessoa Que você votou Que ela concorda 100% com você Então É isso mesmo Abra os olhos Ó E... E pra fechar esse quadro O... A... A gente acabou Pôde de saber A gente aconteceu Na noite de ontem Do... Dessa história Do plano Do Adson De conquistar As minas famosas Pra queimar o filme Delas com o público Ou seja Ele tá sendo Tão escroto Que ele tá querendo Também se aproveitar Da vulnerabilidade Que as mulheres Ficam lá dentro Qualquer um Fica vulnerável Então vamos supor É óbvio Que ele vai tentar Fazer isso Numa festa Onde todas beberam Que claro Que todo mundo Que bebe Fica vulnerável É... Por mais forte Que a gente seja É... Envolvido Numa festa Não é difícil De isso acontecer Então ele é totalmente Escrotíssimo De falar uma coisa dessa E a gente tem aqui Que... Bater palmas Pra Marcela Que se posicionou Diretamente contra E mandou os caras Quase tomando o cu Foi muito legal E agora vamos Para o nosso quadro Especulações Ah... Especulações Dani Birita Quem você acha Que vai formar casal Nesse Big Brother Eu acho que... Eu acho que as mulheres Estão muito espertas E não vão cair na lá Desses cuzão não Nenhum? Talvez um Que eu vi mostrando Um formação de casalzinho Que é a Rafa com algum Que eu não sei o nome Eu acho que é o único casal Que eu percebi Mas eu acho que as mulheres Não vão dar mole Pra eles não É cara Pior que você vê assim Os caras são tudo uns cuzão Então não dá nem pra você Shipar ninguém com ninguém Não dá É mais fácil shipar as minas Com elas mesmas Eu tô falando da Rafa Porque eu vi Rolando um clima Mas é... Espero que ela não caia nessa É... Não, eu... Mas assim Eu faria casal aqui Bianca Andrade E Manu Gavassi A Bianca? Boca Rosa com a Manu Sério? Mas assim Porque os caras Sem condições Acho que eu formaria Um casal com a Bianca Até uma com a Marcela São maravilhosas Os homens... Nossa, já pensou? Os homens eu quero que se foda É, homens Vocês não... Se vocês quiserem Vocês que se beijem Que se lutem Ou não... Ou não... Ou até melhor A Bianca Boca Rosa Com a Fly Slane Imagina que loucura Nossa, as duas cachaçadas Muito louca dançando Essa é da hora Leandro? É, da hora Eu tô achando uma legal É, eu não tô apostando em casal não Só essa especulação que eu vi mesmo E quem você acha que vão ser as três pessoas que vão pra final? Eu acho que vai a Marcela Marcela Eu acho que o Pyong chega Marcela, Pyong Eu acho que se a Thelma continuar nessa calma Ela acaba indo Tipo planta? Não, ela não é planta Ela é calma Ela ainda não se destacou E geralmente quem é quietinho acaba indo Eu não tô falando meus preferidos Eu tô falando quem que eu acho Quem você acha Tá Então eu aposto no Pyong Na Thelma E na Marcela Isso Bom, eu acho que a Boca Rosa vai pra final A Manu Gavassi, ela vai Porque... Não porque ela vai se destacar lá dentro Mas porque se ela bater no paredão Ela volta Toda vez Com certeza ela deve ter deixado o videozinho Falando se ela tá no paredão Como agir e tal Então isso vai gerar um puta barulho E ela não sai Então é Boca Rosa Manu E... Deixa eu ver Gisele Porque a Gisele ela fala tudo o que pensa É Isso lembrando Que eu tô falando que Quem eu acho que vai Sim É muito importante frisar isso É Quem eu gostaria que fosse Thelma, Babu e Boca Rosa Eu ainda não tenho Apesar de eu não gostar da Boca Rosa Você não gosta dela? Eu colocaria ela na final só pra ela perder Ela é legal Parece Eu nunca segui ela nas redes sociais Assim Mas ela me surpreendeu Então eu gostei dela Não vou muito com a cara E não pra final Não quero falar assim Ai eu gostaria que esses três tivessem Não E quem você acha que vai ganhar? Eu acho que o Pyong ganha Pyong? Uhum Ele é forte Dos que você escolheu o Pyong Eu acho que ele ganha Eu acho que ele é forte E eu acho que é a Manu Gavassi Com aquele jeitinho de um metro e meio dela Vai longe É Eu acho que a estratégia da internet dela Vai fazer ela levar ao programa É por isso que eu sou contra essas estratégias Então é isso Minha querida Dani Birita Encerramos por aqui Mais um Quebrada Pod Maravilhoso É Quero deixar aqui Gravado Que é uma maravilha Ter você de volta Nosso querido programa Coração Me dá DRL Aí caralho Picpap 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 É muito legal ter você de volta Que bom Eu fico feliz Fico feliz Quero te ver cada vez melhor E vamos mandar Os nossos últimos salves Vai lá Mais uma vez Eu quero agradecer Ao Up Tattoo Pela nossa parceria maravilhosa Amy Lopes Linda Legal Fofíssima Melhor tatuadora da vida Tem mais alguém pra gente mandar salve? Sim Temos um salve pra você que está escutando esse podcast maravilhoso E quer apoiar o nosso trampo Vai lá no PicPay Procure Quebrada Pode Quebrada Quebrada Espaço Pode Pode com Demudo E assine o plano que mais lhe convenha Tá? Ajude a gente a continuar com esse projeto maravilhoso que estamos adorando fazer E quanto mais vocês colaborarem Mais a gente produz Mais convidados Mais episódios E um dia a gente vai gravar em Nova York com o Barack Obama Gente Que incrível Esse é o meu objetivo E não se esqueça de seguir o Quebrada Pod nas redes sociais No Instagram No Twitter No Facebook Tudo Quebrada Pod Com Demudo E também assine o nosso querido maravilhoso podcast No seu player preferido Se não tiver Você pode mandar um salve pra gente Que a gente faz ter Tá bom? E se por último você não achar Tá lá no YouTube também Também tem Mano é isso É Você só não Não vai ouvir se não quiser É isso aí Você só não vai ouvir se não quiser É isso mesmo E também não se esqueça de acompanhar o Bebida Liberada Que é o nosso projeto aí De 10 anos já Sim Tá? É no YouTube No Twitter Instagram também Bebida Liberada Nosso canal de drinks Aonde? Até no Google Tá gente É isso aí E tamo junto Até semana que vem Com mais um episódio E tchau Caralho Tchau Estalo Podcasts